E a gente continua chamando a atenção, porque tá só começando. Guerra de fogos, é isso mesmo. Dessa vez, a população do Bronco no IAPI, eles sofreram com a brincadeira perigosa. Rapaz, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa, sabendo que pode morrer numa brincadeira, soltando fogos. Nós já mostramos o pessoal lá da Liberdade, da Cidade Nova, agora no IAPI. São regiões próximas, né? Com a palavra, a 37ª CIPM, que atende todas essas regiões que foram citadas aqui, onde estão acontecendo, desde quinta-feira passada, guerra de fogos.